Três passos para incluir bolos saudáveis sem glúten e leite no seu cardápio. E o último você vai poder implementar ainda hoje. Eu sou Gabriela Gregolin e aqui eu te ensino a faturar 4 mil reais por mês. Compõe esse bolo saudável sem glúten e leite. E se você quer aprender como alcançar isso, já curte esse vídeo e comece a me seguir. Dúvidas sobre como começar a incluir esses tipos de produtos no cardápio sempre surgem. Será que eu tenho que aprender quantas receitas? Quais são os tipos de bolos que eu devo colocar? Como conseguir clientes? Por isso, nesse vídeo eu vou te contar os 3 primeiros passos pra você começar. Passos simples e eficientes que vão te permitir errar menos e agilizar as suas vendas. O primeiro passo é, você não precisa colocar receitas mirabolantes no cardápio. Não tente colocar algo muito diferente. Foque no simples. Sabe por quê? Porque quem não pode ou não quer consumir glúten ou leite deseja um bolo que traga boas lembranças. Um bolo de vó, um bolo simples com sabores clássicos. Um dos sabores que eu mais vendo, por exemplo, é o bolo de cenoura com ganache. Simples, mas com sabor de infância. O segundo passo é, não comece a vender só quando souber fazer 10 receitas. Você só precisa de uma boa receita pra vender muito. E com o tempo e a prática, aí sim, vai adicionando outras opções no seu cardápio. Não deixe o número pequeno de receitas que você sabe fazer te impedir de começar hoje. E o terceiro passo, e esse você vai poder fazer hoje ainda, é o seguinte. Depois de aprender a fazer a sua primeira receita, você precisa mostrar que está vendendo. E a melhor estratégia pra isso é fazer o seu cliente provar o seu produto. Uma pequena amostra gratuita é o suficiente para conquistá-lo. Nada substitui a experiência de comer um bom pedaço de bolo. É a sua melhor propaganda. Então, comece hoje com sua família, com seus amigos. E se você quer aprender mais sobre isso, então, comente eu quero aqui abaixo que eu te envio um link de um conteúdo mais específico e aprofundado sobre o assunto.